Oi, mamães e papais, eu sou a Dolores, a melhor babá do mundo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, crianças e tecnologia. As crianças observam tudo, então precisamos dar um exemplo. Então é a hora de brincar com a imaginação. E esse foi o tutorial de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.